A rotina de atentados que sacodem o Paquistão matou nesta quarta-feira Bilal Sheikh, um dos principais responsáveis pela segurança do presidente Azif Ali Zardari. O ataque deixou ainda pelo menos outros três mortos em Karachi, no sul do país. A bomba explodiu durante a passagem do veículo blindado de Bilal em uma avenida próxima a um escritório do Partido do Povo Paquistanês. O PPP do presidente Zardari perdeu as eleições nacionais do mês de maio, mas conseguiu vencer na província de Sindh, na qual Karachi é a capital. Centro financeiro do Paquistão, Karachi tem cerca de 18 milhões de habitantes e contribui com 42% do PIB nacional. A cidade tem sido marcada diariamente por conflitos relacionados a rivalidades políticas, étnicas e mafiosas, que deixaram 2 mil mortos no ano passado, um recorde em 20 anos.